na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Clima frio, limpeza, instalação, manutenção, preventiva para ar-condicionado. Fone 999211750 Muito bom dia, estamos aqui no Distrito do Sonho Azul. Nós estamos em uma área onde era conhecida como lixão aqui do Distrito do Sonho Azul. Então essa área está sendo trabalhada com uma máquina para que esse lixão não aconteça, porque tem um terreno que é do município, outro terreno é particular. Já está sendo visto para que a Prefeitura possa legalizar esse terreno e comprar o particular para ter um terreno maior. Mas a grande ideal do vereador Romeu aqui é que saia esse lixão daqui. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Olha só, você pode ver aí, já começou a fazer os trabalhos. Mais vasos, pneu, arames. Toda essa área aqui vai ser tirada de tudo isso aqui. A máquina está trabalhando aqui. E o que a gente já presenciou aqui? A gente já começou a fazer a filmagem. A gente, quando chegou aqui, já pessoas acostumadas a vir jogar lixo, já estava chegando para jogar lixo aqui, vendo que está sendo feito um trabalho para que acabe o lixão. O vereador Romeu está por ali, a gente vai bater um papo com ele. Vereador, bom dia. Vereador Romeu. Vereador, o senhor que conseguiu fazer aí, trazer a máquina para cá, para que aconteça essa limpeza, para que não vira mais lixão. Fala um pouquinho desse trabalho. Bom dia. Grace, primeiramente, bom dia. Agradecendo a vossa presença aqui ao Inhazul. E essa daqui é uma demanda e um carinho especial, para o amor da população. Romeu, organiza esse lixo para nós. Está impossível, está dando muita dengue na cidade, está tendo muito transtorno. E realmente fui a Cuiabá como prefeito e a gente conseguiu, com o secretário de infraestrutura, dar esse suporte. Quando a gente começou o trabalho, a gente pensou que ia ser um trabalho fácil, mas não está sendo um trabalho fácil. Por isso, eu peço a consciente de todos aqui do Distrito Sonho Azul, por favor, vamos manter essa área aqui. A gente tem o caminhão que passa aqui na segunda, na terça, na sexta-feira também e na quinta, para a gente não fazer mais isso. Porque vocês cobrar é uma coisa. Aí eu conseguir, para a gente estar fazendo essa limpeza com o maior transtorno, do jeito que está, sem dinheiro o Estado e nem a Prefeitura, para estar fazendo esses recursos, eu peço a consciência de vocês que me ajudam. E, Grace, muito obrigado por essa participação sua, pelo canal. Estou à disposição para estar somando com vocês. Agradeço, meu, só aproveitando aqui e falar com você, com o intuito também de tirar esse lixão daqui. Você já disse que já passa coleta de lixo, as pessoas não precisam trazer o lixo mais aqui. que tem a coleta de lixo diária, que passa aqui no Distrito. E qual é a atenção de vocês nesses lotes? Como você contou para mim, há um lote no município e um outro particular. A intenção é adquirir o particular? Sim, a intenção é... tem um projeto, a gente está correndo atrás, conversando com o dono. Ele já sinalizou que pode fazer uma permuta. E a intenção é a gente dar seguimento dos trabalhos que já tinham sido executados lá atrás. É a gente fazer um sumidouro e a gente, para isso, a gente precisa adquirir essa área para estar fazendo esse trabalho. A gente estava no local, fazendo a matéria e chegamos aqui em outro ponto. Você pode ver aqui, já deu uma quebrada, já ficou bom. Ô, meu, surpreendeu a gente fazendo a matéria e encontramos aqui um lixo novo. Ô, população, a gente está fazendo um trabalho aqui, designado aqui, tentando dar uma melhor infra aqui. E a gente já encontra lixo novamente no mesmo lugar aí, ó. Foi jogado, ó. Vamos chegar mais para o próximo aqui? Eu peço... Pode ir falando, vereador. Eu peço encarecidamente para a população... Olha só. Por favor, assim que foi. Foi difícil a gente conseguir o trabalho da máquina para a gente estar fazendo isso daqui. Estamos na calamidade, estamos na pandemia. Para a gente conseguir recursos não está fácil, está difícil. Tem que ficar implorando praticamente. Fui em Cuiabá três vezes para estar conseguindo a hora dessa máquina, mas o prefeito para estar dando um calento para a nossa cidade, para estar resolvendo isso daqui, que era o clamor de vocês. Então, peço a ajuda de vocês, que me ajudem a cuidar. E a gente vai para o Ministério Público. Até então, não posso falar, mas a gente vai para ter uma represália contra pessoas que jogam lixo. Aí não vai ser o vereador que vai estar. Vai ser a prefeitura junto com a população. Com o intuito de estar melhorando a nossa cidade.